Tem muita gente aqui me perguntando se eu não vou falar da inelegibilidade do Jair Bolsonaro. Tem gente aqui, você não vai falar que o Bolsonaro ficou inelegível? Você não vai dizer nada? O que é que você acha? Bem, gente, eu já disse lá na semana passada que ele ficaria inelegível porque nós não vivemos mais em um Estado democrático de direito. Nós vivemos em um país onde se pega 51 milhões de reais dentro de um apartamento e de repente solta-se o bandido. Nós vivemos em um país onde o cara confessa o crime, como é o caso do Sérgio Cabral do Rio de Janeiro e o STF manda saltar. Não, não, não foi não, você não. Ora, se o cara confessou, bicho, foi ele que disse, fui eu, eu roubei, eu realmente pesei a mão, mas o STF disse que não. Então, a gente vive num Estado democrático de direito, onde o presidente da República foi condenado três vezes, em três instâncias, foi retirado da cadeia para ser presidente. Então, não adianta comentar, porque se a gente comentar, vai parecer que está tudo normal. Se a gente comentar, a gente vai dar um ar de normalidade para o negócio. Não existe mais segurança jurídica nesse país. Não existe mais confiança na justiça desse país. Não adianta fingir normalidade. Nós não vivemos mais uma situação normal. Não adianta fingir. Então, eu vou comentar o que aqui? Eu vou ficar aqui arrotando tecnias? Não, é porque ou ele isso, ou ele aquilo? Não. Foi punido porque tinha que ser punido. Tinha que ser tirado do jogo. Ou ia ser com aquilo, ou ia ser com outra coisa. E o próximo passo é prender ele. Todo mundo sabe. Não tem segredo para ninguém. O PT faz questão de alardear aos quatro cantos. O próximo passo é prender o cara. Já tiraram do páreo para que ele não possa concorrer. O próximo passo é prender para que ele não possa ir para a rua apoiar ninguém lá na frente. Então, a gente vai ficar aqui fingindo que há normalidade? Para quê? Não há mais. Não há mais normalidade nesse país. A coisa não está normal. É governo querendo fechar canal de televisão. Como agora estão querendo fazer com a Jovem Pan. O rádio e a TV. Uma emissora de rádio com 80 anos de história como a Jovem Pan estão querendo fechar. Ainda tem gente que aplaude. Acha lindo. Acha lindo o que está acontecendo. Então, é a ditadura do amor. Aguente. Porque eu digo sempre. A mão que alimenta o crocodilo é a última a ser comida. Mas que vai ser comida, vai. Quem está batendo palma agora, não se preocupe. Vai chegar a sua vez. Ditadura não tem ombro. Depois que a cabeça passa, meu irmão. Tchau e benção. Pega todo mundo e já começou. Já começou. Não tem negócio de que vai virar uma ditadura. Já estamos sob um regime de exceção no Brasil. Discutir o quê? Você que está aí hoje, do outro lado da televisão, do outro lado do rádio. Você pode falar o que você quer na internet? Pode não, né? Você tem medo, né? De fazer certos comentários? Então, por aí você tira. Você já não tem mais a sua liberdade de expressão garantida. Ora, se você vê deputado que tem lá o privilégio da sua fala ser resguardada, sendo preso por crime de opinião. Então, meu amigo, não adianta. Não adianta. A gente tem que ter a consciência que a gente já vive sobre um regime de exceção. Eu vou estar aqui comentando. Não, porque o ministro isso... Não. Foi tirado do jogo, porque tinha que ser tirado. E quantos aparecerem serão tirados? Aí fingiremos que teremos eleição lá em 2026. Qualquer um que vier ameaçar aí uma candidatura do Lula ou de quem quer que seja, esse cara vai ser tirado sumariamente do jogo, como acontece lá na Venezuela. Inclusive, esses dias, o Lula andou relativizando a democracia. Então, a gente vai fazer o quê? A ficha está caindo para muita gente agora, porque a coisa está ficando escancarada. A coisa está ficando escancarada de uma forma que nem o PT faz mais questão de esconder. A gente dizia que existia o Foro de São Paulo. A gente cansou de dizer, olha, tudo que está acontecendo hoje foi discutido no Foro de São Paulo. Não existe Foro de São Paulo. Esse negócio de Foro de São Paulo é viagem. Isso daí nunca existiu. Esse Foro de São Paulo, isso é conversa, isso é lenda. Isso é coisa de terra planista, de não sei o quê. Lembra? Aí teve um Foro de São Paulo agora, a abertura, lá em Brasília. E o Lula falou, o Lula teve lá. Quando a gente dizia que o Lula era comunista, o pessoal dizia, não, o Lula não é comunista, não. Então, tem uma fala dele aqui, agora, na abertura do Foro de São Paulo. Está tendo o Foro de São Paulo de novo, você sabia? Sabia não? Pois está. Tchau. Tchau.